Deve ser a lua, né? Que a lua está forte, pode ser um pesadelo de lua, né? De lombriga. Lombrigas dão pesadelo, né? É. Mas esse sonho dele é horrível. Pastor, sonhei que eu estava deitado no chão, em cima de uma cruz. Deitado no chão não é bom, não. Pode ser bom e pode ser ruim, mas na maioria dos sonhos é ruim. Deitado no chão. Largado no chão. Agora você está vendo, estou deitado no chão da praia, estou deitado brincando com a criança e muda o sentido. Mas deitado no chão está ligado a inoperância, impotência, falta de capacidade, algo ligado à terra. Então ele estava deitado no chão, em cima de uma cruz. Então essa cruz aí é horrível. Estão querendo crucificar você. Será que é um complor? E tem uma fila de pessoas também deitadas sendo crucificado. Então tem um bocado de gente sendo crucificado. Será problema no trabalho? Será que é falência? Será que alguém vai botar um bocado de gente para fora? Porém, eu fiquei com medo e tentei fugir. O medo revela que o sonho é ruim. Então você ficou com medo e tentou fugir daquele lugar. Só que o lugar era fechado de tela. Isso é ruim, tá? Ter cuidado com a saúde, hospital. Às vezes a pessoa se senta assim no hospital. Quer fugir porque querem entubar a pessoa, querem fazer não sei o que lá. Está na mão dos homens, né? É só a misericórdia de Deus. Mas o que significa esse sonho, pastor? Bem, significa impotência, incapacidade, complor, prisão. Olha, esse sonho é péssimo. Esse sonho não é ruim, não. Esse sonho é péssimo. Se não for um sonho de lua, mas ele está cheio de detalhezinhos, parece que não é sonho de lua, não, tá? Esse lugar aí pode ser um hospital, pode ser seu trabalho. É um lugar onde tem muita gente sofrendo e você vai sofrer também. Ou poderá sofrer. Então está horrível, velho. Em nome do Senhor Jesus, ore para que esse sonho não aconteça. Veja aí, rituais para que o sonho ruim não aconteça. Deitado no chão, em cima de uma cruz, você estava sendo crucificado. E tinha fila de pessoas também deitadas no chão, sendo crucificada. Porém, eu fiquei com medo e tentei fugir. Só que o lugar era secado de tela. Isso podia ser uma viagem astral, para a época do Império Romano, quando matava os cristãos. Mas não está parecendo muito com viagem astral, não. O que quer dizer é o seguinte. É uma situação onde tem muita gente sofrendo, que você vai estar no meio. E você tentou fugir daquela situação, mas a tela não deixou. Então não deixe esse sonho acontecer, não. Isso pode ser hospital, doença. Está entendendo? Entubamento, essas coisas, não é? É, não. É horrível esse sonho. Horrível. Então veja aí, o título, Rituais para evitar que o sonho ruim aconteça. Joio de Assis. Dá uma olhada. Rituais para evitar que o sonho ruim aconteça. Joio de Assis. Pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. É, está parecendo um complor. Está parecendo a lei dos homens. Os caras crucificando um bocado de gente junto e você no meio. Isso pode representar a falência da empresa. Beleza, gente sendo botada para fora, crucificados. Pode representar... É um grupo de pessoas. Uma enfermidade. A ver, o cara vai para um local tossindo, os caras metem tubo, essas coisas. O cara não consegue fugir. Pode significar muitas coisas. Mas todas elas é ruim. Nesse sonho aí não tem nenhuma parte boa. Tem um medo, que significa que é coisa ruim. Tem a tela, que significa impossibilidade. Tem deitado no chão, ou seja, está sujeito à terra, ao mundo, às coisas do mundo. Cruz, quer dizer, é algum tipo de pena. Essa pena pode ser espiritual, pode ser material, pode ser uma maldição, uma praga, alguma coisa. Mas ele está no coletivo, ou seja, tem um bocado de gente também sendo crucificado. Então é um complô, um grupo. Então cuidado com o grupo, cuidado com a lei dos homens. Porque às vezes a pessoa bota um negocinho nas costas e fica fazendo comida na beira da estrada. E a turma prende e não solta mais. E o bichão lá só... Aí, às vezes, complô amigos contra você. Às vezes, tenha cuidado com a lei dos homens. Ou seja, deitado no chão é a lei do mundo. Cruz, pena. Nesse caso aí, a cruz não significa... Libertação significa pena. Pena pesada. E aí, um bocado de gente sendo crucificada, então não é você só. É um bocado de gente. Então tenha cuidado com os amigos, tenha cuidado com os inimigos, tenha cuidado com a lei dos homens, tenha cuidado com a saúde. Pode ser com a saúde, pastor? Pode. Mas pode ser no trabalho também. Cuidado com demissão em massa. É alguma coisa que vai tentar colocar você em um grupo, vão crucificar você. Os homens vão tentar crucificar você. Fazer você de Cristo. Os homens sempre não fazem isso, né? Tem que arrumar um culpado. Aí o culpado sempre é o mordomo, né? Então, sangue de Cristo tem poder. Talvez o sonho não foi para mim, porque tempos depois, a minha avó passou por cirurgia e depois foi entubada e morreu. Pronto. Pronto. Aí está a resposta do sonho. Então, graças a Deus. Faça assim. Eu até falei, não falei? Até falei nisso aí. Falei ou não falei? Olha. Aí ele diz aqui, ó. Ela diz, pastor, talvez o sonho não seja para mim. Porque tempo depois, a minha avó passou por cirurgia e depois foi entubada e morreu. Falei ou não falei, gente? Participa aí, diga sim ou não. Hã? Falei ou não falei? Falei, eu falei. Eu tenho cuidado com isso. Porque a terra, né? É a lei dos homens. A cruz, a pena. Aí vem a cerca, a limitação, um bocado de gente. Sabe o que vem na minha mente? Um hospital. Um hospital. Eu estava assistindo um cara e o médico disse para ele na filmagem, você vai ter que se entubar. E ele, não, não. Não, o céu volta. Ele, será que eu volto mesmo? Ele, volta, volta. Aí o final da reportagem é que ele passou três dias e foi. E eu fiquei traumatizado com isso, né? Na minha rua também aconteceu isso, né? A pessoa foi picada por uma abelha, aí foi para o médico, aí botaram no tubo, dez dias foi embora também. Aí, quando você conta esse sonho, para mim, eu só pensei nisso, né? Na questão de um lugar que você não pode sair, você está na mão dos homens. Olha, não é horrível? Por isso você cuide, cuide de obedecer as leis, cuide de obedecer os homens, porque os homens são cruéis, né? E, às vezes, não é nem cruel, é a questão da vida mesmo. Aí, o que passou, a cena do hospital, né? Mesmo de gente sendo crucificada, ou seja, a pena da morte, a pena da doença, né? Não é que eles estão fazendo errado, eles estão fazendo o certo, mas a morte não é a pena, né? Cruz, pena, chão, terra, vida, a vida, matéria, cerca, limitação, tem vontade de ir embora, assim, e eu acho que ia acontecer isso com sua vovó, né? Sua vovó queria ir para casa, né? E as outras pessoas que estavam sendo crucificadas? Os outros internos, né? Os outros doentes. Quem está me entendendo? Aí, logo depois, ela vem e diz que aconteceu isso com a avó dela. Olha, eu nem sabia. Está vendo como é bom, né? É. Seriam as pessoas que também estão entubadas no hospital. Sim. Estão tudo ali embaixo daquela pena, daquele problema. A morte, né? Uma pena, né? A doença também, né? É. Então, você sonhou com a situação da sua vovó. Pois diga, graças a Deus. Então, o sonho, olha bem como é bom a gente interpretar o sonho ao vivo, porque acontece isso, né? Acontece isso. É. Infelizmente, a maioria dos que entubam morre, né, pastor? Minha mãe foi uma delas. É. É uma coisa, eu não sei porquê, depois de estudar sobre isso, que Deus ilumina os médicos, né? Se não tem alguma maneira sem botar o tubo, se tem alguma maneira de empurrar o ar sem o tubo, né? O tubo é muito agressivo, né? Mas, às vezes, é necessário. Agora, quando o cara vai para essa situação, está na mão dos homens. Sabe o que é homens? É que Deus livre, né? É uma mulher conhecida da minha família, estava no mesmo quarto de leito que ela, e morreu também. Está vendo, gente? Ela estava sendo crucificada, ou seja, a questão da matéria mesmo, da cruz, da sentença de morte e da vida, que todos têm, né? E tinha outras pessoas com ela. Ela queria escapar, mas não podia. A crucificação em si representa a morte. Exato. Então, o sonho foi na cabeça. Mas, graças a Deus, que não é com você. Foi com sua vovózinha, né? Graças a Deus. Então, dá um alívio, né? Dá um alívio. Então, está interpretado o sonho certo. Veja que o sonho precisa de detalhes. Né? O que tem isso a ver com hospital, com médico? Mas, está vendo? Aí você vai olhando os elementos do sonho, ao vivo, sem nada. Deus vai mostrando, mostrando, mostrando. Foi a morte da sua vovózinha. Que Deus a tenha em bom lugar. O Espírito Santo de Deus esteja ao lado dela, lá do outro lado. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo de Deus, amém. Amém. am... Amém.